A lei de acesso à informação completou 10 anos com muitas violações recentes. A legislação é um mecanismo importante para a democracia ao tornar transparentes atos do poder público que afetam diretamente direitos de cada um de nós. Veja na reportagem de Daiane Ponte. O relatório da ONG artigo 19 faz um resgate do regime de transparência instituído pela LAI, a lei de acesso à informação nos últimos 10 anos. O documento também analisa o cenário atual, em que o direito à informação tem sido sistematicamente violado pelo poder público. Existe uma concepção errônea de que a LAI, na verdade, é prejudicial à gestão pública, porque vai mostrar falhas do governo, ou então vai dar muito trabalho, implementação e tal. E a gente está vendo isso, então, para o governo federal, porque o que a gente vê, na verdade, é uma tentativa de esconder aquilo que possa incorrer numa menor popularidade para o alto escalão do governo federal. O governo Bolsonaro é exemplo de falta de transparência. Decretou o sigilo de 100 anos nas reuniões entre Jair Bolsonaro e Pastores, que teriam negociado recursos do Ministério da Educação com prefeitos. Colocou em segredo um processo administrativo contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e até negou acesso ao cartão de vacinação de Bolsonaro. O conjunto de informações públicas, que deveriam ser públicas, passaram a ser omitidas, ocultadas, um processo de opacidade, fundamentalmente. De Temer, sobretudo, Bolsonaro, todas as informações públicas relacionadas aos mais distintos campos, queimadas na Amazônia, as informações sobre a Covid, sobre o dinheiro público, todas as formas de opacidade, sobre todos os desmandos da administração Bolsonaro, têm sido sigilosas, colocadas na categoria que antes era uma exceção e agora viraram regra nesses governos autoritários, golpistas, farsários, fundamentalmente. O estudo também destaca o uso de mentiras pelo poder público. Governos têm utilizado informações falsas sobre saúde e direitos reprodutivos. E em muitos outros casos, faltam materiais informativos para a população. O Ministério da Saúde tem como única campanha para combater a gravidez indesejada na adolescência um vídeo que promove abstinência sexual. E a gente sabe que esse é um método comprovadamente falho, que não funciona, enfim, não impede a gravidez na adolescência e não há menção a ISTs, a prevenção via métodos contraceptivos. Então, a gente tem visto um aumento na circulação de informações falsas ou fora de contexto. O levantamento ainda revela uma situação preocupante em relação às informações sobre meio ambiente. Os governos da região amazônica responderam apenas quatro em cada dez solicitações de informação. Isso demonstra uma fragilização da democracia brasileira. Inúmeros grupos que lutam pela informação pública, que lutam pela democracia, precisam realmente olhar esses dez anos da LAI como uma etapa muito importante, que vive com retrocessos neste momento, mas que precisa retomar e se enraizar. Então, acho que tem, me parece, tem que ter um grande movimento disso chegar, inclusive, com uma facilitação do acesso para pessoas simples. Isso tem que estar presente em todas as escolas, todos os postos de saúde, todos os órgãos públicos. Acho que tem que ser uma agenda da sociedade brasileira. Todo e qualquer indivíduo tem acesso, tem o direito de ter o acesso à informação pública. Obrigado.